Oi pessoal, o mercado dos games ou dos jogos digitais foi o tema da palestra do segundo dia de MeetCon. Três dos gamers do site Tecmundo Games, além do fundador do site Bunker Nerd, Renato Mello, foram os convidados do bate-papo, no qual os estudantes de publicidade e de jornalismo puderam conhecer um pouco mais sobre a produção e distribuição de jogos eletrônicos. É a primeira coisa que a pessoa precisa ter vontade, precisa ter desejo de fazer. E o principal que eu diria para qualquer pessoa que está começando é não desista. Vá lá, faça e não desista mesmo, jogue e tente mostrar para as pessoas que é isso que você quer fazer. Quanto mais você fizer, mais chance você tem de longe. O importante é você dar sua cara a tapa, isso é o que eu falo em todos os lugares que eu vou. Dá a cara a tapa, mostra quem você é, que o público vai vir se você continuar fazendo. A MeetCon continua na noite de hoje, com oficina sobre produção de filmes e desenho. Você confere mais informações sobre o evento amanhã aqui no Open Notícias. Até mais, tchau!